E fala galerinha, estamos aqui com mais um de Roblox Nós estamos aqui no Flay the Facet pra escapar da nossa cima da festa E antes de tudo eu quero pedir pra vocês NÃO! NÃO! Meu Deus Nossa, eu fui a ferra E só tem eu sozinho Bessa, a besta Nossa, mano, eu vou sair daqui do jogo e já volto Aí gente, eu esqueci de comentar Comenta aí, hashtag, eu refiro de fazer de pra ganhar um coraçãozinho Eu quero ser sobremete hoje Uhul! Então vamos lá, eu quero ser sobremete de novo Que ainda não foi sobremete Vai, vai, eu quero ser sobremete Sobremete, sobremete Sobremete, sobremete, sobremete Eu quero ser sobremete, eu quero ser sobremete Sobremete, sobremete, sobremete Quero ser sobremete Sobremete, sobremete, sobremete Sobremete, sobremete, sobremete Sobremete, sobremete, sobremete Pulando, pulando aqui, ó Nos mapas, nos mapas, nos mapas, nos mapas, nos mapas Haha! Olha se eu tô bugando aqui Eu quero ser sobremete Eu quero ser sobremete Quero ser sobremete Quero ser sobremete Quero ser sobremete Daqui a pouco eu vou botar nesse Vamos botar nesse Vamos botar nesse que eu gostei mais desse Vai, vai, vai Vai, vai Eu quero ser sobremete Quero ser sobremete Sobremete, sobremete Quero ser sobremete Quem é o marretão? Ridículo É a Luca Quer dizer, não É o Tele, não o Tele Você não vai pegar a gente, não Você não vai pegar a gente, não Vamos lá, vamos lá ratear Escuta a todos Já tô rateando Me chamar de ridículo, não sou ridículo Ah não Luca, YouTube Você foi pego, vou te salvar Calma Luca, YouTube Ele tá aí guardando o caixão Eu vou tentar salvar Nossa menina Mas será que vai dar certo gente? Será? Eita, a Bista tá Tá vendo? A Bista tá lá E ela que sai do jogo Ai ai gente Ela que sai do jogo Então Tá bugagem A gente vai escapar Não tem problema Vamos escapar 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 Galera Vamos escapar Vamos escapar Vamos escapar Vamos escapar Galera, o ratinho de fogo Falou uma coisinha pra vocês Ai, pera aí Seu nome é ratinho de fogo E eu quero pedir muito like Então deixa o like pra gente escapar da fera É isso, o ratinho de fogo disse Pra gente escapar da fera, né É verdade, ratinho de fogo A gente tem que fugir da fera Isso, não, a fera vai dar uma Uma pensadinha em você Vamos lá Vamos lá Ela não quer que a gente hackeie o computador A gente não pode pedir ela Então a gente vai ter que conseguir hackear Todos os computadores Para Fugir Literalmente, né Boa Ah não, de novo Vou salvar Vou salvar Vou salvar Salve aí, boa Não Não vai Não vai Nossa, mas não Nossa, a nossa amiga é muito ruim Não consegui botar ele no potinho Vai, vai, vai Deixa eu vou Vou chutar Não Oi, tudo bom Não, 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 não Não, não, não Não, pegou, pegou Não, não, não Não, a Amy não vai pegar Ela não sabe colocar ele no potinho Ela não vai saber Não Não Não, 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 não Não Não, por favor Por favor Por favor Não vai colocar ele no potinho Ixi, não tem nenhum potinho aqui não, hein Eu vou salvar Tchau Tchau Marretona Eu vou Eu vou salvar Eu vou salvar Salvei Boa Salvei 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 nosso amiguinho Ae, que bom Já hackei o computador, hein, amiguinho Já hackei Boa Vamos lá Acho que eu vou Estar lá naquela salinha, hein Só pote Ah, não, tá E a Marretão falou que ela é pior Ai, gente Ih, Marretão Ela Ixi, tá falando aí, ó Que você é a pior marreta do universo Ha, 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 ha Ai, gente Ela falou que ela é a pior marreta do universo Que coisa, hein Ah Ai, ai Espero que você não seja capturado de novo, amiguinho Espero que você não seja Eu já fui pego Mas eu já escapei e salvei Nossa, caraca Vamos escapar da ferita Marretuda Vai Ó, gente Não esquece de De escrever todos os meus De deixar o like em todos os meus vídeos Pra ganhar Coraçãozinho nos seus comentários, ok? Meu Deus Meu Deus Ah, não Não, de novo Não, não, não Não, vou salvar de novo Não, não, não Não vai Não vai Nossa, gente Essa ferita tá sendo muito boa Eu vou salvar Eu vou tentar salvar Nosso amiguinho Eita Eita A ferita tá aqui A ferita tá aqui A ferita tá aqui Isso, boa Corre Corre Vamos correr da fera Amiguinho Corre, corre, corre Vamos correr Vamos correr Agora eu quero o computador Aqui Tá lá Só falta um computador pra gente Já tive dois pra gente Mas agora a gente vai conseguir Ganhar da super Espera E a gente vai escapar Que bom Vamos lá A Emily não vai mexer Eu não vou errar Beleza Beleza Se vocês querem que eu faça algum desafio No vídeo eu faço isso Comenta aqui embaixo Ok? Pronto A bota já tá aberta Agora é só Escapar Eu já tô Já tô indo na porta de saída Não Não A minha A ferita Ferita Como que você Acha que eu tava aqui Não Você não vai me Por que tá no potinho Você se esqueceu de mim Ha 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 Vamos correr Vamos correr Vamos correr Ó A ferita tá ali Ela já pegou Amiguinho Ah não A ferita tá ali A ferita tá ali A ferita tá ali A ferita tá ali Não! 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 Não, ele capturou, não Não, ele capturou, esse vai ganhar Não Não, não, não 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 Não, eu ia ir da porta Que droga Mas foi isso galera, espero que vocês tenham gostado Então foi isso, falou